Você já se questionou alguma vez sobre se existe alguma característica especial que diferencia as pessoas bem-sucedidas das que não têm muito sucesso? Se parou alguma vez para pensar, sua reflexão pode ter passado por lugares como Nasceu em berço de ouro, estudou na melhor universidade, teve muita sorte, ou o contrário também, não teve oportunidades, trabalhou desde cedo e não pôde estudar, ele é um festeiro e não se preocupa com nada, e tantos outros exemplos similares. Pessoalmente, eu não acredito que um dia haverá resposta definitiva para explicar se uma característica em especial é o que determina se alguém terá sucesso ou não. No entanto, um psicólogo americano, intrigado com essa questão, decidiu realizar uma pesquisa para investigar se haviam diferenças e quais eram, e fez uma descoberta simples e ao mesmo tempo fascinante. Para entendê-lo, inicialmente leia as frases abaixo. Meu casamento não deu certo, porque ele ou ela era cabeça dura demais. Eu tive que sair daquele negócio, meus sócios estavam me enganando. Queria começar a fazer caminhadas, mas com esse tempo curto, não tem como. Poderia trabalhar melhor e mais motivado se meu chefe não fosse tão incompetente. Antes de seguir, tente descobrir o que há de comum entre essas falas. Fácil? O comum é que em nenhuma delas o emissor assume a responsabilidade sobre determinado resultado, seja ele passado ou futuro. A responsabilidade sempre está em algo fora. O clima, o sócio, a esposa, o chefe. Nunca dentro. Na sua pesquisa, ele identificou que a maior parte das pessoas se comporta desta forma, jogando a responsabilidade quase sempre para fora. Desenvolveu então o conceito de locus de controle, afirmando que, nas situações em que um indivíduo está assumindo ou se perguntando qual a sua responsabilidade sobre o fato, ele está utilizando o locus de controle interno. Ou seja, o controle está dentro de mim. Eu tenho alguma ou toda a responsabilidade sobre isso. E, ao contrário, quando está jogando a responsabilidade para qualquer pessoa ou coisa, está utilizando o seu locus de controle externo. Ou seja, o controle está fora. Não tenho responsabilidade sobre isso. Na prática, no locus interno, o sujeito acredita que os resultados positivos ou negativos que obteve ou que vai obter têm a ver com as suas competências, decisões, trabalho, forma de agir, etc. Enquanto que, no externo, acredita-se que esses resultados são obra do destino e que não há nada que ele pudesse ou possa fazer para mudar esse fato. Na pesquisa, foi identificado também que os indivíduos possuem tendências e não utilizam um dos dois somente. Por exemplo, o sujeito utiliza mais o locus interno, mas, em algumas situações, vai para o externo ou vice-versa. Outra descoberta foi a que todas as pessoas bem-sucedidas, independente da área, pesquisou empresários, esportistas, artistas, líderes sociais, eles utilizam maioritariamente o locus interno. Agora vamos fazer mais uma pausa. Tente adivinhar, antes de seguir, que resultados ele obteve em relação a quantos indivíduos utilizam mais o locus interno e quantos utilizam o locus externo, em porcentagem. Pois bem, os resultados da pesquisa mostram que em torno de 92% da população utiliza o locus externo na maior parte do tempo. Somente os 8% restantes tendem a utilizar por mais tempo o interno. Este grupo menor está frequentemente exposto às mesmas condições que todos os demais, situação econômica do país, clima, entre outros. No entanto, essas pessoas se questionam. O que eu fiz ou deixei de fazer que contribuiu para esse resultado? Com essa simples pergunta, trazem a responsabilidade para dentro de si. Não se trata de desconsiderar a realidade externa, situação econômica, o clima desfavorável, nem tampouco querer ser o culpado e exclusivo de tudo o que possa acontecer. Eles têm todos os dados da realidade em mente, mas se perguntam, considerando tudo isso, o que é que eu posso fazer? Esta é, frequentemente, a diferença entre ser alguém que é levado pelo acaso e cuja vida, felicidade ou sucesso dependem sempre de outras coisas, pessoas, situações, ou ser alguém que toma para si o controle do seu destino, pelo menos naquela parte sobre a qual a sua influência vai trazer algum tipo de mudança. É a diferença entre ser o protagonista e ser a vítima. Agora eu te pergunto, qual deles você usa mais? Usar o locus externo é sempre muito mais fácil. Tira a obrigação de refletir sobre o que fez ou o que faz de errado, ou dar, tentar ou analisar de outra forma. Também exime o sujeito de pensar sobre o que poderia fazer para obter resultados diferentes, em que pode melhorar e crescer. É mais cômodo e gasta menos energia a tirar a responsabilidade para fora. Usar o interno, ao contrário, exige gasto de energia, reflexão, análise e tempo. É um processo mais complexo, que, no entanto, tem como principal resultado colocar a pessoa no controle da sua vida, carreira, projetos e objetivos, alcançando assim resultados que muitas vezes jamais imaginou alcançar. E aí, como você vai agir a partir de hoje?